Sempre desenhei muito. Minha irmã, ela sempre correndo pra lá e pra cá, eu sempre quietinha, mexendo com o caderno. Sempre gostei muito de música, poesia, poema. Artistas incríveis também, como a Maria Martins, eu gosto muito da fluidez das peças dela. Ela tem muito essa temática também da natureza, um pouco mais desconstruído. E eu acho que eu tento muito representar isso nas minhas telas mesmo, principalmente agora, que eu acho que estou indo num caminho mais fluido, eu sinto muito a música mesmo nas telas. E a poesia também, né, é uma coisa meio misteriosa, assim. Sempre fui muito influenciada pelo mato, né, a minha área que é viçosa, né, em Minas. Não tinha artes, não tinha grafite, não tinha movimento artístico nenhum, então eu sempre me vi muito instigada em fazer, 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 mas nunca consegui também muito espaço. Minha experiência na residência, no Simon Watson Arts, está sendo incrível. Um acompanhamento que eu nunca tive antes. Vários experimentos e estudos. Saindo muito do figurativo, mais indo pro surrealismo, mais pro abstrato, assim, misturando as duas coisas. Acho que o trabalho mesmo, ele vai se guiando, né, eu troquei, eu usava muita tinta acrílica, agora eu estou usando muita tinta óleo, né. A matéria-prima, ela já demanda muito, assim, ela já diz muito sobre o próprio trabalho. A experiência, né, de estar em São Paulo, ela é realmente incrível, assim, né, eu sinto que mexeu muito com o meu trabalho, nesse lance de fluidez mesmo, assim. Tudo acontece aqui, todo mundo está aqui, sabe, em todo momento que eu, sei lá, eu quiser ir numa exposição, aí eu vejo coisa diferente, aí eu vou em outra, vejo outra coisa totalmente diferente, assim. E isso, com certeza, mexe com a criatividade, né, da pessoa, assim. Não sei, a arte, ela fala mesmo, assim, eu sinto que eu sou um canal mesmo, sabe, que vai saindo, assim. Está sendo muito engrandecedor mesmo. Quando eu vejo todas as artes juntas, acabo me surpreendendo com o resultado. E aí Legenda Adriana Zanotto